E se é Didi Lucas, tudo ser caralho, só louça brava Toma uma retada de dança Toma uma retada de dança Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha Uma perereca na minha cara, eu já tô ficando maluco É de fato o paredes, o bagulho fica tudo Tem mulher na putaria, tem mulher, dança e não para Olha só quando ela vem, com a perereca na minha cara Desce, desce, com a perereca na minha cara Sobe, sobe, com a perereca na minha cara Desce, desce, com a perereca na minha cara Toma uma retada de dança Toma uma retada de dança Toma uma retada de dança Se pegar G4, G4, G4 vai ser pior Se pegar G4, G4, G4 vai ser pior Toma um retalho, 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 Eu já tô ficando maluco, é tripa do parente, o bagulho fica duro Tem mulher na putaria, tem mulher dança e não para Olha só como ela vem com a perereca na minha cara Desce, desce com a perereca na minha cara Sobe, sobe com a perereca na minha cara Desce, desce com a perereca na minha cara Oh, 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 toma uma retada Só pegar dia 4, dia 4, dia 4 vai ser pior Toma uma retada, toma uma retada, toma uma retada Henrique Divulgações, o Moral de Pau Brasil E sete de loucos, tudo se for, olha o solo, tá braba Uma pessoa mediocrática, uma pessoa retombante Pessoa capriocárica, são pessoas que vieram de nada E hoje tem pônio também Já ganhou! Eu nunca se produ farther Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Eu não posso pronunciar Quero parabenizarmos Uma pessoa subjetivamente qualificada Uma pessoa mediocrática Uma pessoa retampante Pessoa capriocálica São pessoas que vieram de nada E hoje tem foneu também São pessoas que vivem fazendo um trabalho magnífico Com sua humildade Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Esse é Didi Lucas, produzir caralho, só lançar brava Acabou a Netflix, vamo começar o terror Chama toda a sota amiga que a pecinha começou Vem a loira, a morena, a braquinha e a azul Desce os malote aqui que essa daqui é prostituta Desce os malote aqui que essa daqui é prostituta Desce os malote aqui que essa daqui é prostituta Desce os malote aqui que essa daqui é prostituta Desce os malote aqui que essa daqui é prostituta No barriso ele vai, ela vai jogar na bunda No barriso ele vai, ela vai jogar na bunda No barriso ele vai, ela vai jogar na bunda No barriso ele vai, ela vai jogar na bunda No barriso ele vai, ela vai jogar na bunda No barriso ele vai, ela vai jogar na bunda Enrique, divulgações Acabou a Netflix, vamos começar o terror Chama toda a sota amiga que a pecinha começou Vem a loira, a morena, a fraquinha e a azul Mete os malote aqui que essa daqui é prostituta Mete os malote aqui que essa daqui é prostituta Mete os malote aqui que essa daqui é prostituta Mete os malote aqui que essa daqui é prostituta No barco do ele põe, ela vai sombendo a bunda Vai piranha, vai sapato, a morena é treinada Vai piranha, vai sapato, a morena é treinada No barco do ele põe, ela vai sombendo a bunda Enrique, divulgações O morante está no fio Vai piranha, vai sapato, a morena é treinada No barco do que o que você tem feito Still, still, falling away from me Lucas Cabo Céu Lucas Cabo Céu Ela quer só pra ser dobro A safada quer brilho Pede pra acertar prosseguir Pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar Hoje eu te deixo toda próxima O salseiro começou Rota, 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 rota Rota, 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 rota Rota, 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 rota Rota, rota, rota Rota, 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 rota Rota, rota, rota Rota, rota, rota Rota, rota Rode bucetinha criminosa Quinta, quinta, roça, roça Bucetinha criminosa Na piroca dela Rode bucetinha criminosa Quinta, quinta, roça, roça Bucetinha criminosa Rode foca, iranha É mulher! Só pô em Henrique divulgações Tu morreu! Rodeu! 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 Rodeu!